Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte, a Natália dormiu na minha cama A gente acabou de gravar vários vídeos, a gente tá super cansado porque a gente acordou muito cedo E ela acabou dormindo na minha cama mesmo, de tarde Eu não gosto de dormir de tarde, não tenho esse costume, entendeu? Não gosto mesmo, eu acho que eu perco a tarde quando eu durmo Mas, como eu tava ali editando, ela ficou lá no quarto dormindo na minha cama de boa E o que eu pensei em fazer? Como vocês viram aí no título e na thumb, eu vou tatuar o meu nome na testa dela Enquanto ela estiver dormindo, exatamente Só que não vai ser uma tatuagem de verdade, né gente? Porque também eu sou louco de tatuar meu nome na testa dela, né? Isso seria até sacanagem Pra fazer esse vídeo, eu vou utilizar esse batom mate Pra quem conhece, sabe que isso aqui não sai de jeito nenhum Tipo assim, isso aqui depois que passa e espera secar, custa pra sair Tipo assim, é muito difícil mesmo disso aqui sair E eu vou usar isso pra escrever meu nome na testa dela, exatamente Isso aqui, mesmo se ela esfregar assim, ó, não vai sair Vai ficar na testa dela escrito meu nome Igualzinho aquela tatuagem que eu fiz no meu braço Com o nome da minha mãe Aquela tatuagem, galera, ficou tipo umas duas, três semanas no meu braço Claro que isso aqui não vai ficar isso tudo, né? Mas vai ficar muito tempo também E, enfim, eu quero muito ver qual vai ser a reação dela Vou zoar ela bastante Se ela não acordar, eu vou, sei lá, fazer uns stories pro Instagram, sabe? Pro meu Instagram Inclusive, quem não me segue é arrobobrenermariano Me segue lá Eu vou postando tudo no meio das gravações, eu vou postando lá Então se ela não acordar, eu ainda gravo uns stories e tal, zoando ela E aí, quando ela acordar, ela vai ficar bolada Por eu ter escrevido meu nome na testa dela E por eu ter gravado ela enquanto ela dormia lá no meu Instagram Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like aí pra mim Não custa nada pra você É só baixar aí e clicar no botãozinho do like Se inscreve no canal se você não for inscrito, porque tem muito vídeo da hora aqui rolando pra vocês aqui no canal Demorou? Ainda mais nesse mês de dezembro, vai sair muito vídeo top em grande quantidade Então se inscreve aí no canal se você não for inscrito, demorou? Mas, enfim, eu vou tentar mostrar pra vocês onde que ela está Olha aí, galera Ela tá dormindo A Tinha tá dormindo igual uma princesa Linda demais Quero só ver como é que eu vou fazer isso O bom é que a testa dela está livre Pra fazer uma arte aqui, então Pode ser que fique da hora Tá, eu vou abrir isso aqui Olha só É assim, tá vendo que ousa? Eu peguei isso aqui também, ó Que é um fixador Que serve pra fixar mais rápido esse batom Então eu vou tentar usar Eu não sei ainda se eu vou usar Porque pode ser que ela acorte quando eu usar isso Eu vou primeiro passar isso aqui Se ela estiver muito sensível, quase acordando Eu não vou passar o fixador Mas se ela ainda estiver num sono profundo Igual ela tá agora Eu vou passar o fixador também Mas vamos lá Eu vou abrir aqui o batom Ai, meu Deus do céu Agora tem que ser bem devagar Tá, vamos lá Calma Tem que escrever direitinho Já escrevi a letra B, Alice Ela vai me matar Já escrevi a letra B Vou tentar escrever o resto agora Vamos ver se vai caber o resto aqui, né Eu peguei mais tinta Meu Deus do céu Ela quase acordou Agora foi quase Tem que ir devagar Vamos lá Meu Deus, esse hino ficou todo errado Vamos lá Vem, não vai dar pra escrever tudo Calma, eu tenho que tentar tirar o cabelo dela daqui Consegui arranjar um espaço na testa dela Bora continuar Falta só mais um pouquinho Falta só um R Momento crítico Momento crítico Eu vou colocar um coração aqui ainda Meu Deus Olha isso, galera Olha isso Meu Deus Ela não vai gostar nada disso Consegui escrever O pior é que eu não lembro direito O tempo que precisa pra secar Não sei se tem que esperar muito Se tem que esperar pouco Será que eu consigo jogar o spray? Eu vou jogar o spray Pode ser que ela acorde Quando eu jogar o spray Então antes disso Eu vou gravar pro meu Instagram Ela dormindo com meu nome escrito na testa Meu Instagram é esse que tá aparecendo pra vocês, ó Quem não me segue Vai lá e me segue Pra vocês verem as coisas que eu vou gravar lá agora Eu vou gravar só pro Instagram essa parte Então já volto Beleza, galera Fiz vários stories lá no Instagram Eu vou esperar um pouquinho agora Daqui a pouco eu vou acordar ela E vamos ver qual que vai ser a reação dela Beleza, galera Já tem mais ou menos uns 10, 15 minutos Que eu fiquei lá na sala esperando Pelo visto ela já até mexeu na cama Olha isso Ela virou de lado Será que manchou meu travesseiro? Acho que não Acho que secou antes Tá, agora é a hora de acordar ela Vamos lá É a hora mais crítica agora Se você não deixou o LAC ainda Deixa o LAC, vale a pena Vamos lá Amor Ô, meu bem Já tá derrubando de novo? Tô Eu também te amo, tá? Também Também me ama? Eu sei, meu bem Você já provou isso Com essa tatuagem sua Tatuagem, meu bem? Só tatuagem falando que me ama Ah, eu nem tenho tatuagem Você tá doidão Meu bem Você não fez uma tatuagem aí Cor de rosa Com meu nome? Não Na sua testa O que você fez? Eu? Eu não fiz nada? Como assim? Eu não fiz nada, não O que que foi? O que você pôs aqui? O que que foi? Onde você vai? O que você fez? Nada, amor Que coisa ridícula Eu não tô acreditando que você fez isso Isso é tatuagem Não sai Isso é aquele batom mate Eu não tô acreditando Isso não sai Deixa eu ver Esfreguei Meu Deus Eu não tô acreditando Você fez isso? Como que eu vou tirar? Meu bem Mas isso é uma homenagem pra mim Não é não Nossa O meu bem A gente tava cansada Porra, amor Mas você não descansou? Eu não fiz nada Não fiz você cansar mais Nem nada Eu achei linda essa homenagem que você fez Nossa Que p*** Não, ficou bonito, amor Não, como que eu vou tirar? Tem óleo aqui? Óleo? É, só sai com óleo Meu Deus É, é o seguinte Tem outra coisa Por quê? Depois você dá uma olhada no Instagram Que eu postei um monte de stories Ah, eu não tô acreditando Você pode estar Calma, calma, calma Mas tá muito linda essa cena, amor Deixa eu mostrar mais Olha isso Da sua cabeça Eu vou ser stories da sua tatuagem Na minha testa, amor E se eu ficar amanhã Eu tenho compromisso E se eu sair desse trem? O povo vai ver que você ama o seu namorado muito A ponto de tatuar na testa Eu não vou poder Eu não vou poder sair na rua Lógico que vai, amor Meu nome é uma vergonha, por acaso? Nossa Meu nome é uma vergonha? É? Aqui na minha testa é Nossa Pega um óleo pra mim, meu bem Pronto, meu amor Mas ficou tão lindo Ficou péssimo Meu nomezinho na sua testa Olha aqui, chega no espelho Olha isso, que lindo Preciso de um óleo, amor Que não tem, não? Vou pegar pra você um óleo, meu amor É um budão Mas fala sério Foi boa a trollagem Nossa, tô com medo de passar aí Foi boa ideia? Ah, gostei Você nunca ia pensar que eu ia fazer um negócio desse? Ó, vou deixar você dormir em paz agora Ah, eu vou dormir mais não Você fica fazendo as coisas quando eu durmo Toda hora eu faço alguma coisa, né? Nossa Senhora Vou pegar um óleo pra você Mas antes Deixa um like aí no vídeo Se vocês gostaram dessa trollagem Comenta aí também outras trollagens Que vocês querem que eu faça com ela Ou com qualquer outra pessoa Com um amigo meu Com minha mãe Com minha namorada Demorou? Então é nóis Um beijo Amo vocês Amo vocês Amo vocês